Não tô te ligando porque ultrapassei na dose Muito menos porque minha embriaga e se envolve Nada a ver com a minha paixão acesa É que mais uma vez você mirou o tema da mesa E vem nesse momento Seu nome passeou de boca em boca, não deu trate Sou meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você não sirva pra beber Se você só sirva pra chorar Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um pó Todo dia uma mistura forte Bebidas e tracos, amigos e bairros não resolve Esse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um pó Todo dia uma mistura forte Bebidas e tracos, amigos e bairros não resolve Esse grau que eu tô é só seu beijo de glicose É pra rasgar Bebê com força E bem nesse momento Seu nome passeou de boca em boca, não deu trate Sou meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você não sirva pra beber Se você só sirva pra chorar Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um pó Todo dia uma mistura forte Bebidas e tracos, amigos e bairros não resolve Esse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um pó Todo dia uma mistura forte Bebidas e tracos, amigos e bairros não resolve Esse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Vai derramando Não resolve Esse grau que eu tô é só seu beijo de glicose A última A última Chama 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 Obrigado.